Apresentando o Joguão Dominó dos anos 90 Olá pessoal, mais uma partida de Dominó Vamos lá, vai começar agora Vamos lá Mais uma partida, vamos ver quem é que vai ganhar agora Será que é eu? Ou se é a revanche? É a revanche Aí, vamos arrombar agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, dez, oito, 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 oito... Cinco sobra Cinco sobra quatro É Porque Vamos lá, vai começar de novo Deixa eu começar Vai, começa, pode começar Carolina, e começa Corinthians Corinthians e São Paulo Agora eu vou jogar aqui em Corinthians Cominense Cominense Será que eu tenho? Ela tem em São Paulo Com São Paulo Com Vasco Com Vasco da Gama em São Paulo Meu Deus Agora continua com Cominense Agora branco Com o Coringão Coringão, Corinthians Corintia Corintia Coletão, Coringa Corintia Vai continuar com Corinthians Vai ver Vai É, é Vai que sim Vasco, Conegana, Corinthians Olha, o Vasco vai continuar com Corinthians Nossa, vamos lá Olha o Flamengo Agora, caralho Flamengo Aqui eu tenho também São Paulo entrou São Paulo e Coríntia, São Paulo e Coríntia, vamos ver o nosso São Paulo. São Paulo. Provinência mais uma vez. Provinência. Continua com Vasco da Gama e Coríntia. Olha, vai ver agora. Agora vai entrar o Palmeiras, vai entrar o Palmeiras. São Paulo e Coríntia. São Paulo e Coríntia. São Paulo e Coríntia. Caramba, ele ferrou. Ainda bem que eu perguntei. Fechei São Paulo. São Paulo e Flamengo agora. São Paulo e Flamengo. Ainda bem que eu ainda tenho Flamengo. Ainda bem que eu vou entrar o Palmeiras e o Brancinho e o Brancelão. Eu também tenho. Palmeiras. Palmeiras. Vamos entrar o Palmeiras agora. Ainda bem que eu tenho. Ainda bem que eu tenho. Vixe. Ainda bem que eu tenho. Calma aí. Vê se eu consigo. Vixe. Não tenho. Compra. Compra. Palmeiras. Ae. Valeu. Obrigado. Maravilhinha pedra. Ai meu Deus. A resta duas. Eu tenho três. Duas. Para bater. Branco. Eu tenho. Ufa. Tenho duas agora. Vasco da Grã e São Paulo. Agora eu tenho pouca. Ae. Palmeiras. Pega aí Palmeiras. Palmeiras. Agora é Corinthians. Calma aí. Ah. Aqui. Vai para cá. Vira para cá agora. Nossa. Corinthians e Corinthians. Nossa. Deixa eu pegar uma aqui. Nossa. Eu não vou ter mais. Ai Bruno. Pode jogar. Eu não tenho também. Nossa filha. Você vai bater de novo. Eu não tenho. Pera aí. Vamos abrir então. Vamos abrir. Vixe. Olha o que que eu tenho. Palmeiras. Tem. Palmeiras. Palmeiras não. Não tem Palmeiras. Não tem Palmeiras. Então eu vou jogar. Eu tenho Palmeiras. Eu não tenho. Eu tenho Palmeiras. Tem? Não. Eu posso. Fluminense não tem? Então Fluminense. Olha a chance. Não tenho. Não tem. Não tem. Ai não vai. Vamos ver se ela vai bater. Flamengo. Tem Flamengo? Tenho. Flamengo. Vai bater de novo. Vai bater de novo. Vai bater de novo. Vai bater de novo. É. Carol 2. Há outro revanche entre Carolini. Inscreva-se no canal Carol Carol e seus brinquedos no Youtube. Estilo Modas. Estamparia enviado para todo o Brasil. Faça o seu pedido. Estilo Modas. Estilo Modas. Estilo Modas.